O NSX é um dos super esportivos japoneses mais adorados e emblemáticos da história. Ele ficou muito famoso no Brasil, porque o Ayrton Senna ajudou a desenvolver a primeira geração. Essa aqui é a nova, demorou mais de 10 anos para ficar pronta. Foi tanto tempo, porque ele precisava ser melhor do que os super esportivos híbridos do mercado. Porsche, McLaren e Ferrari. Alguns números mostram que valeu a pena a espera. São quatro unidades de potência. Um motor elétrico em cada roda do eixo dianteiro, mais outro elétrico trabalhando em conjunto, como o V6, 3.5 litros. Somando tudo, essa belezinha chega aos 580 cavalos. É um motor elétrico, como se fosse o Curse da Fórmula 1. Ele aumenta realmente o giro do motor, dando mais potência no virabrequim do motor, para que ele empurre o carro mais rápido, para que ele ganhe velocidade mais rápido, né? E o ronco dele, sensacional, né? Não só o ronco, como o desempenho. O NSX está no seleto grupo de carros, que fazem de 0 a 100 por hora em menos de 3 segundos. Como referência, o híbrido LaFerrari. E o Dodge Challenger CRT Demon, considerado o carro de produção mais rápido. Mas esse, roda só com gasolina. Engraçado, diferente de outros carros super esportivos, esse aqui você consegue escutar o suspiro do turbo, né? E onde entra a influência do Ayrton Senna? O Ted Klaus, que é o líder de projeto global desse carro, Ele disse que foi buscar anotações antigas do Ayrton Senna, para ter inspirações para projetar esse novo modelo do NSX, né? Em 1990, as principais alterações de Senna naquele primeiro modelo foram nas suspensões e também na melhora da rigidez. Isso sem perder a leveza desse carro, que é considerado a Ferrari japonesa. Outro engenheiro conta as adaptações para a versão híbrida. Nessa nova geração, trabalharam com as novas tecnologias, carro leve, e que também fosse desenvolvido de dentro para fora. Então, o carro que você sente ele ao pilotar, tem a sensação primeiro do piloto, para depois você ter a performance. O carro é bom de rodar, só que para ter um na garagem, é preciso desembolsar mais de um milhão de reais. E por isso, tem que aproveitar ao máximo a oportunidade. Corta aí que eu tomei bronca aqui, porque eu estava rápido demais, isso quer dizer, está aprovado.